O Ex-Presidente da República, o Ex-Primerio-Ministro, Tauro Matanrua, declara que não aceita. Não concorda se o governo não lidera o Ex-Primerio-Ministro, Caírala Senana Guzmão, com a auditoria do Serviço do 8º Governo. O Ex-Primerio-Ministro, Tauro Matanrua, a questão da jornalista, vai rematar o encontro do Ex-Presidente da República, o Zé Ramazorta, e a cantina do Palácio Presidencial do Pt. IV. Ex-Primerio-Ministro, Tauro Matanrua, auditória normal, se vai vir ao governo sentindo o truco para os. Belehalo, também é Tauro, deixando o problema. Vai vir ao Primeiro-Ministro, Caírala Senana Guzmão, a cara calou. O processo é normal, a auditoria é normal. Há lá esse problema. Timorão tem que colaborar, cooperar. Há lá esse jeito que se exame. nega, né? Há lá esse governo, a auditoria do Serviço do 8º Governo Constitucional, mas com sua colaboração com o ex-Primerio-Ministro. Há lá esse governo tem que colaborar. Há lá esse governo, o primeiro-Ministro, Caírala Senana Guzmão, sempre retetecada com o 8º Governo Constitucional, sempre muda o sistema de finanças. Há lá esse governo, o ex-Primerio-Ministro, e a mandato do 8º Governo. Há lá esse governo, o primeiro-Ministro, o primeiro-Ministro, o primeiro-Ministro, agora assume cargo. O primeiro-Ministro, também, nela, bela, foi o comentário. Há lá esse governo, o primeiro-Ministro, que era lá Senana Guzmão, a tua aula auditoria, né? Só para a Htn-deit, para perseguição política Roma, lá os motivação política. A Menderet, ele é com a ideia, e, mou, senana, na razão, que a tete auditoria, né? Só para a Htn-deit, problemas aí, da Lhós, a tua aula, de perseguição política Roma, lá os motivação política. Só para o governo, que compreende, de dia, que o sistema muda. Para a tua muda falha, nem a minha tete. Lhós, a tua, a nossa mão, bota, a tete, de adão, nem normal. O governo, a cara a auditoria, nem normal. Antes, primeiro-Ministro, que era lá Senana Guzmão, a tete, ou a senhora dão, se ralheu a esforço, ou enxerrar a auditoria, o serviço balu, nem o governo anterior, a ONU. Emara Ensiana Pinto, STL News.